olá para gente to aqui conosco no canal e hoje estamos aqui com mais um vídeo ranqueado aqui para vocês exatamente ranqueada aqui para vocês É Isso aqui não tá tendo muita hackeada No vídeo, né Que eu já desci o like se inscreva Tive com o sininho Ó Bora pro vídeo, galera Peraí que eu não vou Tá Já vamos cair aqui em clock E só que tal, hein Só que tal, hein Mas eu gosto de cair Mano do santo Ó Tem isso daqui, ó Que aí longe Não pode virar me dar um soca Assim, pum Ó os caras aqui Ó, esse cara é no banco Falei Oxi Quem tá com arma aí? Oxi, 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 oxi Oxi, oxi, oxi Oxi, 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 oxi Vai pro canto pra eu me curar Vai pro canto Pois, se ele me dá um dano eu morro Pra quem não sabe Pra quem não sabe Ô, sai, oxi O cara tá focado em mim Olha o cara Olha o cara, mano Meu Deus, ele matou Meu Deus Corre, pega e socorro Mas o cara matou os dois Mas eu vou matar ele Eu vou matar ele Eu vou matar ele Eu vou matar ele Vem Vem Vem, safadão Vem Apesar que é ranqueada Mano, que bosta Toma, moleque Matei dois Ah, moleque Ele não me deu nenhum dano Os caras não tinham nada Os caras é mal no bão Boa E apesar de ter gente lá embaixo Mano, eu jurava que havia alguma arma Mas o que não veio Aí eu matava mais fácil Mas pelo menos eu consegui matar O cara que matou os dois Mano Foi difícil Foi difícil, foi Não Eu errei Eu toquei tudo que eu errei Ai, mano, os caras aí, ó Deixa eu me curar Aê Me curei Sem muito pouco Pelo amor de Deus Eu quero ali, eu quero ali, eu quero ali Eu quero ali, pulando Pelo amor de Deus, socorro Socorro Alô, alguém me ajuda Corre Não, eu quero morrer, não É ranqueada Falou Aê, peguei a arma Bora simbora, cambada Falou Bora simbora Deixa eu botar o carro aqui, ó Pra proteger Escondida Pra carregar Da minha zona Ah, moleque O cara lá, o cara lá O cara lá, ó O cara lá, ó Quero fugir Tomou, tomou Agora só vai, agora só vai Bora, bora pegar o carro e bora aí Pega o carro e bora Só vai, cambada Eita, eita, eita Mãe do céu, mão do céu Pelo amor de Jesus Cristo Cadê o cara, mano? O cara tá muito escondido Ah, mano Onde ele tava? Ele tava atrás Eu matei, eu matei dois Que isso? O outro fez de volta Porque eu diminui Mãe, moleque Mano, deu uns daninhos assim, ó Mas não dava Porque a skin dele é o Kla Só que o Kla dele não tá, é, sabe Aumentado o nível de soco na cabeça Aí ele só tem velocidade Ele não tem um soco na cabeça igual eu Soco na cabeça e morre Entenderam? Level 20 Perigoso Vamos mais outra ranqueada Que essa eu gostei de Mas não tô mentindo Tá Tá, né? Tá, galera Estamos aqui Cadê a Frogtory? Acho que eu já passei Não, é bem pertinho Bora, bora Bora pra Frogtory, moleque Frogtory Meu Deus, eu tô vindo aqui no negócio Ih, tem gente vindo pra Frogtory Opa, já tem uma pessoa caindo aqui Já tem uma Já tem uma Já tem uma Oh, sai assustadora Esperando por um amor Oh, cara Eu quero ver o palo das costas Ah, mano Esse é Kla contra Kla Vai Sai daqui, seu safado Sai daqui, seu safado Sai daqui, seu safado Meu Não, mano Pio, parabéns Pio Pio Meu Deus Era o Piozinho Santa Carambola Eu não entendi Eu sei que ele foi expulso do Free Fire Mano, o que aconteceu pra ele voltar a jogar Free Fire Olha, mano O Pio voltou de hack Pelo amor Mano, o Piozinho voltou de hack Esse cara é hacker, mano Sabia Caraca, mano Diminui muito Pesadão Não, mano Era o Pio Não, eu não conseguiria ver Esse era o Pio Não, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Como isso é Impossível Não, mano Tá Voltamos aqui, né Novamente Olha, mano Meu Deus Olha Olha Se beijando Epa Sua namorada minha aí, viu Não Pelo amor de Deus Tá Voltamos aqui, né E aqui está Frogtory Acho que vou ser o primeiro a cair, né Espero que ninguém caia pelas costas Não, mano Sério Profissa desse jeito Não tem jeito Será que ninguém vai cair em cima Opa, caiu um É que lá Peraí Menininha E não veio de novo Mano, é que lá É que lá Ah, ele é o André Peraí Olha a treta Treta de dois cagões Vem 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 Que eu sou o Clá Vem Que eu sou o Clá Opa, eu sou o Dois André Vem Que eu sou o Clá Vem Vem, meu rapaz Meu Deus O cara O cara está de hack Passou Palola Olê O cara tentou subir em cima de mim Mano, o cara Eu não sei qual Se o cara está bronze Sei lá Ah, sou Palola Falou 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 Toma Sou pilanta Ele deve ter pouca vida Para estar fugindo Sabia Matei dois Caraca É o bicho piruleta É o bicho piruleta Corre 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 que ele é o bicho piruleta Corre que ele é o bicho piruleta Piruleta É o piruleta Corre que ele é o bicho piruleta Corre Mano, ele é o bicho piruleta Boa aqui, ó Errou Vem pra treta Dá o fortão Né, o bicho piruleta Ai, ai, ai Ai, se deu cabeça Problema que eu tô sem cura O cara tá vindo atrás, mano Toma Mano, mano, tem tudinho Aqui em cima Sem cura Eu tô sem cura Eu me lasquei Eu tô sem cura Não, não, não Pelo amor De Deus O que vai acontecer Se eu me jogar Não, mano, eu vou morrer Eu tô caindo um pneu Pelo amor Bom, gente, eu acho Que eu fico Até o próximo Fui Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau